Bom dia, minha nação é venzeira, no Brasil. Se é que a gente pode desejar um bom dia hoje, né? Por essa... não sei nem explicar como é que chama isso. Fatalidade, tragédia. Não consegui entender nem digerir nada dentro de ontem, dentro da hora que eu acordei que recebi a notícia. Não preguei o olho a noite toda. E é complicado. Não dá pra entender, não dá pra expressar o que é que se sente na hora dessa. E passei o dia em off e ontem só, vendo as notícias. Na hora que eu acordei que eu fiquei sabendo, a gente tem um grupo. E o Mário querido, que é um amigo nosso, foi a primeira pessoa a perguntar no grupo. Tem uma coisa engraçada que ele botou assim, vocês estão sabendo alguma coisa do GD? E eu fui o primeiro a responder assim, sei, que ele é doido. Coloquei desse jeito no grupo, porque... O GD, ele era doido pela vida, doido pela alegria, doido pra viver, doido... Doido pelos amigos. Era um doido, um doido que a gente precisa de mais doidos como ele na nossa vida. E eu tava há pouco tempo agora falando com... Falando com o Wesley, safadão. Ele falou uma coisa que é verdade, que eu não tinha me tocado ainda. Ele falou que a gente nem imaginava o tanto que a gente gostava dele. É... É como se a gente pensasse ou achasse que ele ia estar ali pra sempre. Tava falando com o safadão agora e ele disse assim... Eu não imaginava o tanto que eu gostava dele. Eu acho que ninguém, viu? Safadão, acho que ninguém. Cara com 28 anos, no começo da vida... É... Eu vendo as matérias ontem, passando em rede nacional. Falando... O cantor da Jennifer, né? Foi a... Foi a Jennifer que lançou ele nacionalmente. No Brasil, conheci a pessoa maravilhosa que ele era. Mas eu acho que a gente tem sorte aqui do Nordeste. Tem várias pessoas falando lá. Porque ele não esperou pra vir na avião comercial, pra poder ver a namorada, ver a família. Gente, a gente faz isso toda semana, gente. A gente corre pra passar meia hora a mais em casa. Pra poder ver a apresentação do seu filho na escola. Pra poder almoçar pro seu esposo. Eu faço isso toda semana também. Não sei nem o que falar, assim, é... Só... Só rezar pra proteger nossas vidas e... E amenizar a dor dos familiares do GD. Dos pilotos também. Né, gente? Ninguém derruba um avião porque quer. A gente fica falando do GD, o GDVD. Porque é nosso irmão, nosso conhecido, nosso amigo. Mas os pilotos também têm família, têm pai, têm mãe, têm filho. É isso, meu povo. Só resta a gente... Orar, pedir proteção a Deus e... Agradecer por ter... Convivido um pouco com um cara como o GD, com o Gabriel Diniz. Estava vendo os vídeos ontem. Do meu último aniversário, do penúltimo aniversário que ele... Que ele veio. E é um cara que sempre tava presente nas minhas coisas. E eu tava ouvindo o nosso WhatsApp. O último áudio que ele me mandou. Ele me mandou o áudio dizendo que tava na hora da gente gravar uma música. A gente tava programando pra lá depois... Depois de São João. Não deu tempo. Aí ontem... A inocência é uma coisa muito engraçada. Muito linda. Eu tava lá na cama deitada, assistindo o jornal. Fossei o dia... Mal. Não consegui dormir. Ontem eu tava... Aí Bebel entrou no quarto. A inocência, como é linda. Bebel entrou no quarto. E deu a notícia na hora, né? Aí ela olhou assim e falou... Pai, eu canto da Jane, filha. Eu disse... Aí ela olhou assim e disse... Ele morreu? Eu disse... Morreu, filha. Ela olhou pra mim e disse... Ainda bem que ele deixou a música, né, pai? Eu disse... É, filha. Ainda bem que ele deixou a música. Aí, gente... Tenha um bom dia. Que Deus abençoe vocês e... Curtam a vida de vocês o mais que puderem. Não só com bens materiais, mas com pessoas. Com momentos. Amem mais, beijem mais. Deus abençoe vocês. Um beijo.